Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Mar do Sertão, capítulo 135. Tertulinho comemora a interdição do pai e questiona Márcio se José pode atrapalhar seus planos de assumir o lugar do coronel. Deodora põe Ciro para dormir. Tertulinho anuncia a interdição judicial do coronel que decide deixar a fazenda. Lorena se aproxima de Firmino. Pajeú beija Deodora. Catão conduz Xaviera até a fazenda amando de Tertulinho. Xaviera não resiste as investidas de Tertulinho. Vespertino comunica a Floro Borromeu que o hospital de Candoca será construído.